Música Meu nome é Saron. Morri aos 23 anos, vítima de overdose por álcool. O uso em excesso do álcool acaba não só com a vida, mas também com a aparência, dignidade, reputação, renda e patrimônio de quem não sabe mais viver sem a bebida, mesmo acreditando exercer domínio sobre ela. Quando a morte é provocada por intoxicação aguda, normalmente isso acontece porque o organismo não consegue metabolizar a grande quantidade de álcool que foi ingerida. Os fatores que interferem na capacidade de uma pessoa de metabolizar a bebida são genética, gênero, gordura corporal, peso, idade e alimentação e o uso também de medicamentos. Em um homem com 70 quilos e 1,75m de altura, por exemplo, uma dose de álcool, seja um cálice de vinho ou uma dose de vodka ou até mesmo uma lata de cerveja, ela é metabolizada em cerca de uma hora. A ação do álcool sobre o organismo centraliza principalmente no sistema nervoso central, embora tenha uma ação anticiolítica, assim como os barbitúricos e os benzodiazepínicos, e seus efeitos causam depressão. Essa ação ocorre simultaneamente, conforme a concentração sanguínea aumenta, provocando desde sensações prazerosas a um estado de embriaguez ou intoxicação. Oi, meu nome... meu nome é Tonho. É... eu tenho 44 anos. Eu comecei a beber quando meu pai saiu de casa e minha mãe teve que criar a gente sozinha. Eu comecei a ter muita responsabilidade em casa. E assim, pra ficar mais tranquilo, aliviar o estresse, eu comecei a beber muito. E ali foi virando rotina, virando rotina. Eu comecei a gastar todo o meu dinheiro. Comecei muitas vezes a pegar de minha mãe dinheiro escondido, porque ela não queria mais me dar. Com o passar do tempo, meu pai não quis mais falar comigo. Eu comecei a ficar rejeitado. Eu comecei a trabalhar em uma autoescola. E eu acabei atropelando o meu próprio aluno. O pessoal não me demitiu. Me deu uma segunda chance. Mas, infelizmente, eu não soube aproveitar. Não cheguei a fazer tratamento, porque... Primeiro dia que eu fiquei internado, eu acabei fugindo do hospital e estou nessa vida até hoje. Eu bebo todos os dias. Tenho... Vejo coisas. Sinto muita dor, mas... Vejo minha família sofrer, mas eu não consigo parar. Eu sou um alcoólatra sumido. Levava uma vida normal. Aos 13 anos de idade, minha mãe faleceu, deixando eu e mais cinco irmãos. Meu pai casou-se novamente. E, como filho mais velho, eu nunca aceitei que meu pai colocasse outra pessoa no lugar da minha mãe. A convivência em casa ficou cada vez mais insuportável. Então, passei a morar mais nas ruas do que em casa. Até que, finalmente, aos 16 anos, decidi ficar de vez na rua. A dor de ter perdido minha mãe era tamanha, que só estando embriagado, me fazia esquecer. A hepatopatia é uma doença diagnosticada pelo uso abusivo do álcool. Principalmente o uso crônico, levando a um comprometimento do fígado, podendo causar uma esteratose hepática, alcoólica e, consequentemente, o quadro pode evoluir, causando uma cirrose e possibilitando o órgão de sua função, sendo necessário um transplante de fígado. Meu nome é João. Eu tenho 38 anos. Eu comecei a beber aos 13 anos de idade. Minha mãe faleceu nessa época. Meu pai casou com outra mulher. E eu nunca aceitei meu pai ter colocado outra pessoa no lugar de minha mãe. Minha vida daí, então, nunca teve mais sentido. Porque, desde esse dia, eu vivi nas ruas, ingeri álcool todos os dias. Aos 23 anos, eu fiz um tratamento no centro de recuperação. Passei nove meses no centro. Só que não consegui parar de beber. Porque, depois que eu saí, apenas um dia eu fiquei sem beber. No dia seguinte, eu comecei tudo de novo. Minha casa não tinha nada e sempre eu dormia na rua, nas calçadas, tomava surra. Várias vezes eu acordei muito machucado, muito debilitado, porque as pessoas batiam em mim. Voltei para o centro de recuperação. Passei mais três meses. Não consegui ficar, porque a vontade de beber era muita. Eu não consegui vencer aquele quadro de abstinência. Eu queria fugir do centro. Uma vez eu briguei. Bati em um cara, porque eu queria beber. Desse dia em diante, eu resolvi sair. Fiquei mais seis meses fora do centro de recuperação. Queria voltar novamente. Mas não tive mais coragem. A partir de então, eu fui diagnosticada com um quadro de cirrose hepática. Hoje, eu não trabalho mais, não saio mais. Vivo em cima de uma cama. Parei de beber, porque com o medicamento, para a doença, não posso continuar bebendo e não tenho força para beber, não posso comprar o álcool. Atualmente, eu faço todas as necessidades na cama. Não consigo tomar banho sozinho. E tem uma pessoa que cuida de mim. Eu moro com essa pessoa, é uma senhora. Eu moro no fundo da casa dela. E ela que tem cuidado de mim. Aos 18 anos, comecei a trabalhar. Fazia qualquer serviço que aparecia. O dinheiro que eu conseguia pedindo às pessoas nas ruas não era o suficiente. Pois a necessidade que eu tinha de consumir a bebida era cada vez maior. E o uso se tornou o diário. Durante a semana, eu ganhava um trocado. Comprava algumas coisas para comer. Mas o que não podia faltar mesmo era a bebida. Vem, freguesa. Está fresquinho aqui, freguesa. Está ótimo. Bom dia, dona Maria. Bom dia, meu filho. Bom dia. Tu já comeu alguma coisa hoje, meu filho? Não, dona Maria. Não comi nada. Por que não comeu, meu filho? Leva aqui uma manga para você. Eu não tenho dinheiro, dona Maria. Eu quero tachata. Eu estou te dando, meu filho. Leva aqui essas frutinhas. Não fica com fome, não. Eu já te disse. Quando tu estiver com fome, tu aparece que eu te dou alguma coisa, meu filho. Estou atrás do meu cachorro. Eu vi seu cachorro passando aqui. Ele vai voltar, viu? E aí, freguesa, já escolheu? Está bom esse abacaxi, viu, freguesa? Está ótimo. Eu vou levar. Ô, freguesa, eu tenho uma pena desse menino. Foi o quê? A mãe morreu. Mora nas ruas. Me dá uma pena, freguesa. Só vive bebendo. Uma hora dessa, o menino já pensa em beber. Ô, freguesa, me dá uma pena. E aí, meu amigo Zé? E aí? Você é um amigo de verdade, viu? Amigo de verdade é tu que está com a chata para mim. Olha o que eu trouxe para a gente. Zé descarregou o caminhão hoje. Trabalhei. Eu só trouxe para você porque você é amigo de verdade, viu? Tu que é amigo de verdade? É, não. É você. Trouxe... Não tem esses negócios por aí, não. Olha tu que é brother. É pitú, viu, Zé? É pitú. Tu é irmão. Pitú. Pitú. Manga. Manga. Eu comi a metade, Zé. Eu estava com fome. Ó, ó. Como é? Ó, família. Ó, eu estava aqui, ó. Colaram de fome. Você é meu amigo de verdade, Zé. Tu é irmão. Tu é amigo. Tu é irmão. Você é a única pessoa que eu confio. Esse fome só fica dizendo que eu bebo. Não, não. Tu não bebe, não. Eu também não bebo, não. Eu não bebo, não. Eu só bebo socialmente. Isso aqui é só diversão. Qual é, parceiro? E essa cachaça aí? Bora dividir aí, parceiro. Está rolando, não. O negócio de parceiro. Meu parceiro é Zé. É, eu sou parceiro. Qual é, parceiro? Vai ficar nessa, Zé? Divide aí, Zé. Eu já estou nessa. Eu vou dividir não, Zé Cão. Sai daqui, Zé Cão. Você está procurando confusão. Que coisa é essa, velho? Você está mentirão, Zé Cão. Não se meta comigo, não. Você está mentirão, Zé Cão. Divide essa porra aí, velho. Você está mentirão, Zé Cão. Meu nome é Roberta. Eu tenho 22 anos. Comecei a beber aos 13 anos de idade, porque eu não conseguia ter relações, constituir relações, vínculos na minha escola. Eu não conseguia fazer amizades, porque eu era muito tímida, muito envergonhada. E aí, foi a forma que eu achei para poder fazer essas relações na minha escola, criar amizade, porque os meus amigos, no horário de aula, eles costumavam andar de skate, né? Ir em bares, beber vinho de barril e bebidas baratas. E quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu percebi que eu já estava começando a ter blackouts, que eu bebia a ponto de esquecer tudo que eu tinha feito no dia anterior. E eu só conseguia me relacionar com as outras pessoas se eu bebesse. E para mim, qualquer tipo de bebida alcoólica servia. Até se fosse gasolina, eu acho que eu era capaz de beber. E aí, nos meus 18 anos, eu tomei coragem de contar para os meus pais a situação que eu estava passando e foi quando os meus pais, graças a Deus, me acolheu, né? Eles me acolheram e a gente foi procurar ajuda de um médico e eu comecei a fazer terapia. Foi quando eu me dei conta da situação que eu me encontrava, da dependência que eu tinha tido pelo álcool e que, na verdade, para eu me sentir feliz, me sentir pertencente do grupo, eu precisava beber. Então, eu associava essa bebida a algo que não era bom em mim. Eu não associava essa bebida a momentos felizes. E foi isso que acabou gerando a minha dependência. Hoje, eu tenho 22 anos, eu sou professora numa escola aqui em Feira de Santana e eu não faço mais uso de álcool. Morando na rua, já sabe, não tem amigos. Meu amigo era o Zé, ele sempre andava chapado. A gente bebia junto. O Zé era como se fosse meu irmão. O Zé foi. Tu tá vendo isso, Saron? A gente nunca mais viu isso na vida, Zé. Eu com a dessa, eu botava na garrafa e tomava feito pinga. Que respeite, que eu nunca dava de vocês, viu, seus beboos. Que respeite, viu? Que respeite, viu? Que respeite, viu? Meu nome é Marcos, eu tenho 34 anos. Eu comecei a beber, acho que eu tinha uns 12 anos, já tinha bebida lá em casa, meu pai saía, eu ia e bebia. Eu senti que eu tava dependente do álcool e que minha situação era muito decadente. Um dia, eu tava na rua bebendo, quando eu cheguei, eu não conseguia abrir a porta. Tentei, 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 tentei abrir a porta e não conseguia. Eu dormi do lado de fora. Passei a noite toda ali, dormindo ali no chão. O pessoal de manhã passava para o trabalho, ficava olhando. Eu tava ali acordada, não tinha forças. Todo mundo passava e ficava me olhando. Teve um cara que apontou pra mim. Ali foi o que mais me doeu. Eu não tinha forças, mas via a reação dele. Ele dando risada. Onde o bêbado dormiu, chamava outros caras e dava risada. Ali eu vi que minha situação era muito triste. Que eu tinha que mudar essa situação. Tem dois anos que eu não bebo. Fiz tratamento no CAPES e tô recuperado. Toda semana aparecia um grupo de pessoas na rua. Era o pessoal do consultório na rua. Eles vinham pra ver como a gente estava. Eu sei que eles queriam me ajudar, mas que nada. Eu era feliz mesmo, bebendo. Boa tarde. Boa tarde, Secão. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Tudo beleza, tudo beleza. Como é que você tá? E aí? O que é que me conta de bom? Eu tô aqui de boa. Tem visto sarou? Aquele safado eu vi aí atrás. Foi mesmo? É um safado, doutora. É um safado. Por que é safado, Sarou? É, a gente brigou por causa de uma cachaçinha. Ele não quis dividir, doutora. Mas não acredito, Secão. É. Todo dia é briga de vocês. Uma cachaçinha, doutora. Como é que pode? Aquele safado não quis dividir uma cachaçinha comigo. Não pode. Eu vou lá bebendo. Eu pedi, divide aí, brother. E onde é que ele tá pra eu ir lá visitar ele? Rapaz, esse safado tá aí atrás, doutora. Tá aí atrás. Então... É um safado, um safado, doutora. Então eu vou lá visitar ele e depois eu volto aqui. Depois a gente volta pra falar com você. Viu? Vá lá, vá lá. De boa. De boa, doutora. E aí, Saron? E aí, dona? E aí, Saron? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá? Tomei um pau de um safado, mas eu tô bem. Por que você se envolvendo em briga de novo? Aquele safado do secão. Eu só tava conversando com ele, não foi? Tá machucado, Saron? Ele deu um pau no meu rosto. Mas vocês estão brigando de novo, Saron? Como é que pode? Não pode isso. Ele é safado. Eu trabalho o dia todo pra comprar meu negócio. Ele veio me pedir um pouco. Eu falei que não ia dar pra ele, não. Porque o meu amigo era Zé. Ele pegou e veio me pedir. E eu no dele, ele brigou comigo, me bateu. E esse olho aí? Deixa eu ver esse olho aí. Tá sentindo o quê? Tá doendo? Só um pouco. E tem mais outra parte do corpo que tá ferida? Não, mas tá machucado, mas eu não quero mostrar. Tá machucada aonde? Tá aqui, mas eu não quero mostrar, não. Deixa eu ver. Essa aqui é a mão. Não, não precisa, não. Não precisa, não. Deixa eu ver, Saron. Não, não precisa, não. Saron, e você parou? Diminuiu a bebida? Tá machucado, cara de bebê, dona? Não, Saron. Mas eu já te indiquei da outra vez, eu vou te indicar de novo, lá no CAPES. É aqui perto, na rua de trás. Você vai desnotar uns exames pra você, só pra saber como é que você tá. A Saron tá me achando com o cara de novela pra ficar me acompanhando, ué? Saron. Eu tô tentando te ajudar. A gente tá aqui tentando me ajudar, rapaz. Ninguém me ajuda, não, dona. Desde pequena eu sempre fui sozinha, ninguém me ajuda, não. A gente tá aqui pra te ajudar, porque você precisar. Aí, ó. Vai chover, eu tô aqui sozinha. Agora vocês vão me ajudar, eu ver vocês vão pra casa de vocês. E aí? Vai me ajudar como? Você pode ir, você vai ter acompanhamento lá no CAPES. Cadê seus documentos? Onde é que tamo? Que documento, dona? Tu já viu morador de rua ter documento? Tá me tirando, ué? Tá me tirando, ué? A gente tá aqui pra lhe ajudar, pra fazer seu documento. Se você não tiver um documento. Não tem nada? Não tem certo não de nascimento? Você não pegou nada? Tem quanto tempo que você tá na rua? Muito tempo. Desde pequeno como eu moro na rua, dona. Você visita a sua família, Saron? Que família, dona? Tu já viu família? Minha família nem lembra de mim. Eu sou sozinha nesse mundo. Não tenho documento, não, dona. Não tem nem como a Saron me ajudar sem documento. Mas tente fazer um esforcinho. Fale que a gente lhe indicou. Aqui perto, vou te passar o endereço direitinho, onde é que fica. Eu tô estressada nesse dia. Eu vou pedir até desculpa pra vocês. Vocês estão aqui em parceria. Toda vez chegar junto, me ajuda. Mas eu vou fazer um esforço pra aparecer lá. Obrigada. Eles vão lhe ajudar. Pode deixar. O álcool tem, por propriedade, uma rápida absorção por todo o organismo. Levando assim a concentração sanguínea máxima em um curto tempo. Aproximadamente entre 30 a 90 minutos. Após a total absorção do etanol, sendo 20% no estômago e 80% no intestino delgado. O mesmo é distribuído por toda a massa corpórea magra. O fígado é o hormônio responsável pela metabolização do álcool de até 90%. O etanol atua no sistema nervoso central como uma chave. Em pequena quantidade, ele se liga a receptores dopaminérgicos, como a fechadura, através da sinapse. Sendo que a dopamina é responsável pelas sensações de bem-estar e euforia. Quando a quantidade de álcool é aumentada, esta alerta os níveis do neurotransmissor ácido gamma-aminobotílico, ou seja, o GABA, responsável por inibir a atividade das células nervosas, causando movimentos lentos e a fala enrolada. Ao mesmo tempo, inibe os receptores excitatórios do glutamato e, consequentemente, deprime o sistema nervoso central, causando um retardo fisiológico. Eu me chamo Mariana, tenho 36 anos. A minha vida no passado era bebendo, farra e não ligava para meus filhos. Deixava-os passar a fome, bebia até chegar ao ponto de apagar. Depois de uma noitada, eu nem lembrava o que eu tinha feito. Tinha vergonha, medo, me escondia. A minha família toda se afastou de mim. Só meus filhos ficaram comigo. Hoje eu estou em recuperação. Hoje eu posso dizer que sou feliz. Posso entrar e sair de qualquer ambiente. Sou respeitada. Hoje eu tenho a minha família de volta. O tempo foi passando e eu só me sentia bem bebendo. Naquela manhã, eu ainda não tinha ingerido álcool. No momento eu estava sem dinheiro, mas com uma vontade muito grande. Ou melhor, uma vontade incontrolável de beber. Então, nesse mesmo dia, eu roubei pela primeira vez. Porque eu precisava. Ô, moça, me dá dinheiro. Por que você quer dinheiro? Você vai comprar bebida, hein? Não, eu estou aqui me tremendo, eu estou com fome. Você vai comprar comida mesmo? É para comprar comida, moça. Eu estou mentindo, não. Estava procurando ali coisa no lixo. Estou me tremendo. Mas é para você comprar comida, viu? É para comprar comida, é comida. Eu não tenho cara de cachaceiro, não, moça. Eu não bebo, não. O que foi que aconteceu, moça? Aquele ladrão me roubou. Ave Maria, essa rua está cheia de bêbado. Esses bêbados andam na rua só para roubar. Quer ajuda, quer ajuda? Vamos na delegacia, vamos fazer alguma coisa. A síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem horas ou dias após o indivíduo cessar ou reduzir a ingestão. Os sinais e sintomas de abstinência incluem delírios, tremens, ocorre também a perda de apetite, memória e orientação. Pode ocorrer também ilusões e alucinações visuais e táteis marcantes. O indivíduo pode ver insetos e pequenos animais, que é a zoopsia. Fraquezas muscular, vômito e sudorese intensa, insônia e ansiedade também podem ocorrer. Meu nome é Pedro, eu tenho 30 anos, fumo, bebo, não terminei de estudar, não trabalho, recebo ajuda do governo. Moro com minha mãe, meu irmão e a mulher dele. Já fui internada um bocado de vezes por causa do álcool. Vô ao CAPS há 12 anos, mas eu falto muito também. Comecei a beber por causa dos meus amigos, poucos amigos, nunca tive muitos amigos. E os que eu consegui foi por causa da bebida. Já perdi muitos empregos por causa do álcool. E também já me afastei bastante da minha família. Toda vez que eu tento me recuperar, eu não consigo. Eu não consigo ficar sem beber. Sinto fraco, fico tremendo e só consigo melhorar depois que bebo. Eu não consigo parar. Há um tempo atrás eu fui atropelado, estava bêbado, perdi os meus sentidos. Depois que melhorei, voltei para o CAPS. Mas a vontade de beber era tão grande que eu não estava aguentando ficar sem a bebida. Parei de ir para o CAPS de novo. Já cansei de cair na rua, de tanto beber, nos bares, de chegar em casa carregado pelos outros. E muitas das minhas quedas, eu nem me lembro como foi que aconteceu. Eu bebi durante sete anos. O álcool estava fazendo com que eu me isolasse de tudo e de todos. Até mesmo do meu amigo Zé. E aí, Sarão? Chega pra cá. Vai se esquentar. Vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir, ó. O que foi? Ah, Sarão. Aconteceu. Já vem. Chega pra cá, meu irmão. Tu é amigão. Chega, Sarão. Tu vai pra onde, véi? Ô, véi. Rapaz, esse cara ficou... Tu quer sair comigo. Parou de beber comigo. Tá só assim. Acho que entrou em depressão. Não entendi. É bom que só não é mais pra gente. Não, mas o cara era amigo, pô. Eu não posso deixar o cara assim. O alcoolismo pode ser definido como a perda da liberdade de escolher entre beber e não beber. Assim como quem e onde beber. O alcoolismo pode ser diagnosticado com base em três dimensões. A primeira dimensão é física. Pode-se verificar as alterações de saúde física decorrente do uso repetitivo do álcool, como gastrite, esofagite, hepatite e cirrose. A segunda dimensão é psicológica, inclui irritabilidade, ansiedade, depressão e agressividade. A terceira dimensão é social. Verifica-se problemas em relacionamentos interpessoais, dificuldade no trabalho, nos estudos e isolamento social. Exatamente no dia 22 de novembro apareceu o pessoal do consultório na rua. Naquela manhã eu estava sentado, muito debilitado e tremendo muito, me esforçando pra manter o equilíbrio do corpo. Então fui pra perto pra ouvir o que eles estavam falando. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Secão. Bom dia. E aí, como é que tá? Eu tô bem. Tá bem mesmo? Tô. Como é que tá se sentindo? A gente tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo uma dor aqui, mas tá de beleza, tá beleza. A gente vai aqui fazer uns procedimentos, certo? Pra ver como é que você tá. Não é nada de gestão, não, né, doutora? Não, não. Só pra ver se tá tudo bem. Certo? Certo. Respira. Solta. Respira. Respira. Isso. Tá tudo bem. Deixa eu afiar e apressando. E aí, tem ido visitar a família? Rapaz, a família não quer contar comigo não, doutora. A família abandonou. Tá lá, o povo tá lá, eu tô aqui. É o que importa, né? Isso é o quê, Saron? Documento, doutora, que a senhora pediu. Ah, sim, o seu registro. Daquela vez lá que a senhora me viu na rua. Eu vou providenciar agora, vou providenciar agora, marcar no órgão responsável, pra poder tirar o seu RG, e assim que eu conseguir marcar, eu volto pra lhe procurar aqui, pra você ir lá tirar os seus documentos, tá certo? Vai demorar? Não, às vezes não demora não, eu procuro ver o que eu posso fazer pra agilizar, e aí venho aqui pra gente poder resolver, deixa você regularizado certinho, tá certo? Tô pra se... Você tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo meu... Tô sentindo meu corpo, tá tremendo muito. Você procurou outra camisa que eu te falei? Saron? Você quer falar sobre isso, Saron? Vamos conversar um pouquinho? Quer? Então tá, vamos conversar ali. Vai conversar com ela que eu vou cuidar. Vamos sentar aqui um pouquinho? Tá bom, vamos sentar? Sempre um pouquinho aí. Tô falando. Conte aí, como é que você tá? Ô, doutora, eu tô muito mal, meu corpo tá tremendo muito, eu tô vendo coisa que eu nunca via, a sala pode me ajudar, eu tenho vontade de vomitar, eu tenho fome, muita dor. Tô, Saron, seria muito importante que você fizesse o tratamento que as meninas te conversaram com você da outra vez, tá? Você fazer o acompanhamento lá na instituição do CAPS, tá? E aí você vai passar pelo médico, pelo psiquiatra, ele vai atender você, viu? E aí vai passar uma medicaçãozinha pra você. Mas é importante também que você faça um outro acompanhamento, né, lá no AA, que é um grupo de apoio, né? Onde as pessoas conversam, trocam experiência, né, fala sobre a dificuldade, como elas estão conseguindo, né, enfrentar, né, esse problema, né? Pra fazer isso lá no grupo do AA, só precisa que você realmente queira parar de beber, tá? Eu quero, doutora. Eu tô ficando muito nervosa, não tô aguentando mais isso, não. Então, seria importante que você, além do tratamento, né, com o medicamento, você fizesse, né, o acompanhamento lá com o grupo. Então, funciona toda semana, você pode escolher um dia na semana pra ir, tá certo? Se você quiser, se você, né, desejar fazer, seria bom pra você, tá certo? E a gente pode conversar também, sempre eu tô vindo aqui com o pessoal, viu? Qualquer coisa a gente vai conversando, tá certo? No dia seguinte àquele, eu pensei que eu iria deixar a bebida de vez. Iria começar a fazer aquele tratamento e, finalmente, iria sair daquela vida. Então, pensei que aquele dia seria o último dia que eu iria beber. Boa tarde, seu sarão. Você tá bem? Boa tarde, tô boa, doutora. Quantos anos o senhor tem? 23 anos. 23? O que o senhor tá sentindo? Eu tô sentindo umas coisas estranhas no meu corpo, tem horas que eu vejo bicho em mim. Não sei explicar não, doutora. Não sei explicar não. A senhora que sabe de tudo. Com que frequência o senhor bebe? Todo dia eu bebo. Bebo umas cinco garrafas, misturo tudo. O que eu achar na minha frente, eu tô bebendo. É pitô, caninha. Bebo tudo, doutora. Todo dia? Atualmente o senhor trabalha? O senhor sente muita vontade de beber? Todo dia. Tô com vontade já aqui. Todo dia, doutora, mas... Tá barril. E o senhor pensa em parar de beber? Eu penso, mas eu... Todo dia, no meio da rua, a gente tem acesso fácil a cachaça. Toda hora um vem, dá pra gente. Eu não consigo nem parar, doutora. Eu tento, mas... Vem um, me dá, eu não tenho como recusar, não. Tudo que o senhor me falou são características de um possível diagnóstico de alcoolismo. Não estou afirmando que o senhor é uma alcoólatra. Então, não se preocupe, porque se a gente diagnosticar que o senhor realmente tem alcoolismo, tem tratamento. Se o senhor estiver disposto a se tratar, nós vamos fazer o seu tratamento todo direitinho. O senhor quer? Seu Saron, eu vou passar alguns exames pro senhor aqui. E o senhor vai procurar um posto e vai fazer, tá certo? Depois, o senhor, quando puder, traz aqui pra dar uma olhadinha. Só exames de rotina só pra saber como o senhor tá, tá certo? Certo, certo. Aqui, eu vou lhe receitar uma medicação que vai lhe ajudar... Que medicação? Deixa eu lhe... Eu vou lhe explicar. Essa medicação é o Campral. O Campral, ele vai diminuir a sua vontade de beber. Ele, como é que ele vai agir? Ele vai fazer com que a vontade de beber do senhor reduza. Ele pode lhe causar alguns efeitos colaterais. Que é dor de barriga, um pouco de tristeza, insúnia, né? Que é uma dificuldade pra dormir e um pouco de fraqueza. Não é sempre que acontece. Ele pode lhe causar. Não quer dizer que vai lhe causar, certo? Por isso que o senhor tem que se alimentar bem. Porque se o senhor tomar e tiver uma dor de barriga, vai ficar fraco. Não é isso? Então, se alimentando, o corpo do senhor vai aguentar melhor. Tá bom? Aquela noite do dia 22 de novembro seria a última vez, não apenas que eu iria ingerir álcool, mas também aquela seria meu último dia vivo. Porque eu bebi tanto que não pude mais voltar à vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.